Nesse domingo vocês pediram pra falar sobre Braskem, só que eu não sei se eu me refiro a ela como BRKM5 ou simplesmente Rolo 5, porque Jesus amado, gente, essa ação que vocês pediram, eu não tinha estudado até então ela, mas ela parece que é protagonista de uma novela mexicana, e vocês vão entender melhor até o final do vídeo, basta me acompanhar. A questão é que, olhando ela agora aqui no meu home broker, no pitch da Clir, o acumulado dela de queda só nesse ano de 2019 é de quase 31%, o que é coisa pra caramba, e eu acho que é por isso mesmo que vocês pediram, porque muitos devem ter pensado, poxa, a empresa caiu tudo isso, será que não é uma oportunidade? E aí eu digo, calma, assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer aí quais são as informações mais relevantes, quais são os capítulos dessa novela mexicana que ela tá vivendo, e também os dados financeiros. Sobre os dados financeiros, é muito legal porque todo vídeo de domingo sempre tem um relatório aqui na descrição com demonstrativo de resultado, várias informações bem específicas e relevantes, que vocês podem estar acompanhando também, beleza? E aí, gente, vamos lá, uma coisa bem importante, só pra frisar pra vocês, o vídeo de domingo é sempre sobre as ações que vocês mais pediram. Eu juro que eu tenho que ler algumas coisas de vez em quando, que me dão um aperto no coração, uma vontade de infartar, do tipo, esses youtubers só falam das ações que eles têm na carteira, pra depois elas subirem, e aí eu pensei, caramba, gente, não, pelo amor de Deus, eu já falei de, sei lá, 50 ações aqui no canal, eu só tenho 16 ações na carteira, não tem nem lógica esse tipo de comentário. Também li comentários do tipo, essas empresas pagam para esses youtubers falarem delas, e aí eu penso, caramba, você acha mesmo que uma empresa pagaria pra gente falar mal em alguns momentos da empresa? Porque eu sempre trago tanto o dado negativo como o positivo. E outra, gente, eu não preciso nem ler as normas e regras da CVM pra saber que isso é algo extremamente errado, né? Então vamos lá, gente, por favor, pensem muito bem antes de vocês escreverem o que vocês estão pensando, ou sei lá, o que vocês querem colocar nos comentários, porque tem esse tipo de coisa que eu acho que eu não mereço ler, mas tudo bem. É, vamos lá, gente, vamos começar o vídeo? Eu já, eu tenho que gostar de enrolar bastante, né? Mas tudo bem, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto disso, parece que eu tô batendo papo com vocês. Tem gente que tá todo vídeo aqui no canal, que eu já me sinto até um pouquinho mais íntima, mas daí vamos lá. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, e aí, só pra você entender então, o vídeo de domingo sempre é a ação que vocês mais pediram, e eu sempre faço depois no final uma pergunta se você investiria nela ou não com base nesses dados que eu trouxe, tá? E aí eu também sempre peço pra você já pedir qual é a ação que você quer ver aqui no próximo domingo, beleza, gente? Vamos começar falando então de Braskem, vamos situar quem é a protagonista da nossa história de hoje, da nossa novela mexicana, e ela nada mais é do que uma petroquímica. Então, ela produz aí alguns componentes químicos, bem como alguns tipos de plástico. Só pra você entender mais ou menos aonde que o produto dela pode ser aplicado. Se você teve ressaca da sua bebedeira de ontem, você teve que tomar algum remédio, provavelmente na embalagem do remédio tinha algum tipo de plástico, e esse plástico é um componente que a Braskem produz. Se você pegou o seu carro esse fim de semana pra dar um rolê, saiba que ele tem componentes de plástico que a Braskem produz. Se você tá de tênis ou chinelo, Braskem, entendeu? É Braskem, Braskem, Braskem. Enfim, tem várias outras empresas que também fazem esse tipo de produto, mas só pra vocês entenderem a aplicabilidade dos plásticos e dos componentes químicos que ela produz. Por mais que tenha gente que diga assim, não, eu acho que o plástico não é o futuro do mundo, porque ele polui, porque ele destrói a natureza e tal, em partes eu concordo, mas eu acho muito difícil a gente se livrar 100% dele. Porque como eu falei pra vocês, carro, avião e várias outras coisas que são essenciais no nosso dia, às vezes meios de transporte, questão de medicamento, tudo isso vai plástico. Alimento, por exemplo, pote de sorvete, enfim, que faz parte, sei lá, da sua sobremesa, tem plástico. Então, o que pode acontecer é uma transformação dessa matéria-prima, como plástico biodegradável, que é algo que já é uma realidade e que a Braskem produz também. Mas aí, beleza, pensando nisso, que enfim, isso é outra discussão sobre meio ambiente e não meio ambiente, mentira. Tem discussão sobre isso, porque ela tá numa polêmica sobre essa questão, mas nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Antes, eu quero começar falando do primeiro capítulo da novela mexicana dela, que é justamente falar sobre a composição societária dela, sobre os controladores da empresa. Por quê? Nós temos os dois principais controladores, sendo Odebrecht e Petrobras, e aí, nesse momento, a gente pensa, não dá pra ser feliz desse jeito, né, gente? O Odebrecht, a gente sabe que foi envolvido em vários casos de corrupção, essas coisas assim, tá devendo aí quase 33 bilhões de reais para os bancos, tanto que as ações dela de Braskem ficaram como garantia para esses bancos. E aí, nós temos, por outro lado, Petrobras, que, óbvio, também, em parte, teve questão de corrupção, mas a questão é que ela tá se desfazendo, sim, de alguns bens. E aí, no fim das contas, a conclusão que a gente chega é que nós temos dois controladores que não querem ser controladores de Braskem. O que, talvez, se acontecer de vir alguém e querer comprar e tudo mais, poderia ser positivo, talvez, claro, dependendo de quem for o comprador e quanto vai pagar, se eu ia pagar o preço justo ou não, mas também, justamente, pra não ficar com essa questão de indefinição, de, tipo, Odebrecht, ela sinaliza sempre que tá querendo vender, mas não vende, e fica nesse impasse que não é muito legal pra ela. Mas, beleza, segundo capítulo dessa novela mexicana, e aí eu acho que é o pior, tá, gente? Por quê? A gente volta a falar de meio ambiente. Aconteceu, em Maceió, algumas fissuras em um bairro onde várias famílias tiveram que sair de suas casas porque corriam risco por conta de uma atividade de extração de salgema. Acho que é isso, salgema, que a Braskem tava fazendo lá em Maceió. E aí, o que que acontece? Isso foi parar na esfera judicial e aí alguns bens da Braskem foram bloqueados, inclusive o dinheiro dos dividendos que ela ia distribuir no início desse ano. E aí, é claro que papo vai, papo vem, essa grana, em princípio, já está sendo liberada pra ser pagos dividendos, etc. e tal, mas, ainda assim, ela tem alguns bens bloqueados porque ela precisa indenizar essas famílias, mas ainda fica nesse impasse de quanto vai ser, etc. e tal. Esse é um caso que eu considero um tanto quanto grave. Estamos falando de meio ambiente. Já tivemos outras empresas na Bolsa de Valores com problemas socioambientais e ambientais como a questão de vale. E a gente sabe que isso custa, muitas vezes, caríssimo pras empresas. Mas, beleza, entendemos esse segundo capítulo, vamos para o terceiro, porque a novela mexicana é isso, gente. Três capítulos aí, pelo menos, né? A terceira envolve a negociação das ações de Braskem na Bolsa dos Estados Unidos, que elas são negociadas lá fora, sim. Só que o que acontece? Ela precisa entregar um relatório que se chama F-20 até o quarto mês depois do fim do ano fiscal dela. E aí, o que acontece? Esse é um relatório que tem várias informações bem específicas da empresa, que são auditadas e tal, que ela precisa entregar. E o que aconteceu? Ela não entregou. Quando chegou lá em março, fevereiro, se eu não me engano, ela já estava avisando que, ó, não conseguia apurar tudo que precisava apurar, não vou conseguir entregar esse relatório. E aí, a decisão foi que as ações de Braskem seriam interrompidas as negociações lá na Bolsa lá fora. E aí, o que aconteceu? Braskem não gostou, mas também, né, ela deu motivo, está errada nessa situação. E ela recorreu agora em outubro, se eu não me engano, dia 17, vai rolar aí uma avaliação desses recursos para saber se ela pode voltar ou não a ser negociada lá fora. Mas até então, a negociação ficou suspensa. Isso pega muito mal para possíveis investidores da empresa. E aí, né, beleza. Essa é basicamente a novela mexicana que eu queria contar para vocês. E aí, o que aconteceu, gente? Eu fui pesquisar essa empresa e eu já comecei pesquisando sobre isso. E depois eu fui para os dados financeiros. Só que antes de eu chegar nos dados financeiros, o que eu pensei? Bom, uma empresa que está no meio de todo esse bololo todo não deve ter dado financeiro bom, né? E aí, pasmem, eu fiquei surpresa. Ela tem dados financeiros positivos. Pode ter ocorrido uma certa piora em comparação com alguns outros períodos, mas ainda assim, ela tem dados positivos. Veja bem, no segundo trimestre de 2019, ela entregou um lucro de 102 milhões de reais. Ou seja, entregou lucro. Qual que é a parte negativa disso? Que em comparação ao mesmo período de 2018, o lucro dela caiu 79%. E aí, esse é um dado que é um pouco doído. Mas ainda assim, ela entregou lucro. O que ela atribuiu a essa queda toda? Guerra comercial entre China e Estados Unidos e também desaceleração em alguns países que ela atua ou que ela, enfim, entrega os seus produtos e comercializa os seus produtos. Como foi o caso lá da Europa e também do México. E aí, beleza. Teve essa queda no lucro, mas ainda assim, entregou o lucro. Nos outros anos, ela também até manteve uma certa constância nessa entrega positiva. E aí, a gente parte para a parte da dívida, né? Porque não adianta, ah, beleza, teve essa queda no lucro. E como é que está a questão da dívida? Isso, né? É importante. Quando a gente olha aquele indicador da dívida pelo EBITDA, está em apenas duas vezes. Aproximadamente duas vezes. O que a gente considera que é saudável. O que a gente não quer ver. Acima de três, três e meio. Aí, isso começaria a preocupar a gente. Mas quando a gente encontra esse indicador em aproximadamente duas vezes, ela não está tão alavancada assim. Na verdade, ela não está alavancadíssima, como muitas pessoas poderiam acreditar mediante tanto rolo que está acontecendo com ela, né? Mas aí, um dado que acabou me surpreendendo bastante foi justamente o ROI. Eu sempre falo do ROI para vocês porque ele mostra o quanto a empresa está conseguindo retornar sobre o seu patrimônio líquido. E o ROI dela é de 33% ou um pouquinho mais, na verdade, né? Tem os pontinhos, tem uns numerozinhos depois da vírgula, mas todos esses dados vão estar aqui na tela para vocês com exatidão. E esse ROI de 33%, gente, é muito bom. A gente sempre quer empresas assim, acima de 10, acima de 20, melhor ainda. Acima de 30 ou 33, isso acabou me surpreendendo. Um outro ponto que aí as pessoas talvez não gostem muito, porque eu sempre trago dados positivos e negativos, é a questão da margem líquida. O setor que ela atua, essas petroquímicas, elas não têm margens muito grandes. É uma característica do setor. E a margem dela tem aproximadamente 4,7%. Elas têm que se virar com isso. Então, se você escolhe investir nesse setor, você já tem que estar sabendo desse tipo de situação, que as margens dificilmente vão ser muito grandes. Mas, basicamente, esses são os principais dados quantitativos da empresa, que eu achei que ia encontrar um monte de coisa ruim, tipo tudo negativo. E aí, não, acabei não encontrando, né? No fim das contas, eu acho que eu não falei do dividend yield dela, ou seja, dos dividendos que ela paga. Como eu falei para vocês, não teve dado desse último trimestre por conta dos dividendos que estavam bloqueados. Mas, consultando dados anteriores, ele geralmente fica em torno de 4%. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Olhando os dados passados. E aí, um último indicador para passar para vocês, que vocês sempre me cobram, é indicador de preço, né? Porque vocês querem saber. Poxa, eu sei que ela já caiu 31%. Tá aqui, estampado na minha cara, né? Mas, será que isso ainda está barato? Está caro? Para isso, a gente acaba olhando o que a gente chama de PL, ou preço dividido pelo lucro. Existe uma regrinha de bolso que diz que um PL acima de 15%, a empresa pode começar a estar cara. Só que a gente não pode simplesmente aplicar isso para tudo. O que é o ideal? Comparar entre empresas do mesmo setor e também consultar o PL histórico da empresa para saber a que níveis e que patamares ela já negociou para você saber se está barato ou está caro. Mas, quando a gente olha o PL de Braskem, então, de BRKM5 ou rolo 5, como eu prefiro chamar, ela está sendo negociada aí em nove vezes aproximadamente. O que a gente poderia considerar ok. E aí, antes que alguns me perguntem, Bea, por que esse número 5 no final? O que acontece? Eu já fiz vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, quer dizer que você não maratonou o canal ainda para aprender cada vez mais e tirar as suas dúvidas. Mas, basicamente, o número 5, 6 e 7, por exemplo, são classes de ações preferenciais. Então, Braskem, ela está listada aí na Bolsa de Valores com o nível de governança corporativa sendo o nível 1. Então, ela tem ações ordinárias e ações preferenciais. E aí, as ações preferenciais dela aí, as mais negociadas, levam esse número 5 no final. Beleza? E aí, gente, eu acho que eu passei todas as informações que eu precisava nesse domingo para vocês. E aí, eu vou fazer aquela clássica pergunta no fim do vídeo. Você investiria em uma empresa que parece que é protagonista de uma novela mexicana que tem controlador metido com corrupção, essas coisas assim? Ou, né, não, você não quer investir ainda que enxergue que ela tem dados positivos, que ela entrega lucro e não é uma empresa alavancada? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueça de pedir a ação que você quer ver aqui no próximo domingo. Continue aqui no canal maratonando os próximos vídeos. Faça excelentes investimentos essa semana e eu vejo vocês em breve. E aí ? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma